Hoje na data, eu tô atrasada, né gente? Eu disse o quê? Eu disse 17, desculpa, você que tá em casa. Dia 18! 18 de abril, terça-feira. Hoje, mais uma vez, a gente tá recebendo aqui com muita alegria a nossa querida Amanda. Amanda já é nossa parceira aqui no nosso Tem de Tudo, Amanda Silveira. E hoje ela tem uma daquelas receitas que a gente adora dar aqui na nossa cozinha, porque é levezinha, gostosa, tá certo? Fácil de fazer, descomplicada pra facilitar a sua vida, sem abrir mão, né, da apresentação, que também é super bonita, e do sabor, é claro. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez. A gente já sabe da história da Amanda, porque como eu disse, ela já participou aqui outras vezes. Ela que começou por esse amor que ela tinha com o Mesa Posta, né, que a gente sabe que é uma tendência, que em Teresina muita gente curte, acompanha. Então, ela tinha um Instagram sobre o Mesa Posta, passou a fazer receitinhas também fáceis, né, fazia isso pra... em casa, pro marido, aí foram chegando os amigos, e de repente virou, né, uma grande, grande, um grande público acompanhando aí esse trabalho da Amanda, né, Amanda? Isso, isso. Então, hoje a gente vai fazer a salada de camarão, essa receita é da minha sogra, ela não tá me assistindo porque ela mora em Minas, mas ela vai assistir pelo CV Play. A menina disse pra ela que ela pode assistir a gente ao vivo, né, basta acessar a cidadeverde.com, bota a barrazinha ao vivo que tá lá, gente. A gente vai já falar pra ela na hora que a gente tiver o intervalo. Como é o nome dela? Maria da Graça. Maria da Graça, pra poder assistir aqui a gente ao vivo. Mas vamos lá, eu tô vendo que são muitos ingredientes, né, Amanda? São, mas são ingredientes simples, né? Eu começo pelo abacaxi. Aqui eu já trouxe ele caramelizado, mas aqui não tem mistério. É só cortar o abacaxi em cubos e levar ao fogo até reduzir o caldo. Não precisa acrescentar nada. Vamos já falar dos outros ingredientes, mas você tava falando que é uma receita de casa, né, que sua sogra fazia. É assim, a gente vai pra Minas todo final de ano e então é a expectativa pra comer a salada de camarão. Então a salada de camarão faz sucesso. É uma receita dela, eu fiz algumas alterações muito pequenas, mas só pra ajustar o nosso paladar. Mas assim, é bem saborosa, é bem leve, tem o agridoce, né, da maçã, do abacaxi. Então assim, fica bem saborosa e bem leve. Olha, a culinária mineira, assim como a nossa, é riquíssima, viu? E deliciosa, e farta. Então com certeza é uma receita que vai fazer muito sucesso. Você tava falando que já tá, já pode ser uma dica aí, né, pra você incrementar seu almoço, seu jantar no dia das mães, né, Amanda? No dia das mães, isso. Ela serve como entrada, pra acompanhamento do prato principal. Então assim, ela serve pra diversas ocasiões, almoço, jantar. Então é bem prática pra fazer, apesar de ter muitos ingredientes, mas ela é muito prática. Depois que eu grelho os camarões, é só misturar os ingredientes e tá pronto. E é bem refrescante também, né? É bem refrescante. O ideal é comer fria, né, é uma salada fria. Apesar de ter os camarões, a salada é fria, mas ela fica bem gostosa. Gente, ó, e se antes da mistura já tá subindo um cheirinho tão gostoso aqui, Amanda, dos nossos ingredientes, vamos fazer o seguinte, dá pra colocar na relinha a nossa cartelinha com os ingredientes que você vai aí anotando tudo que a gente vai precisar. Você explicou do abacaxi, né, o abacaxi maduro, mas você deu uma reduzida, botou? É, é porque se eu colocar também ele sem reduzir, ele vai azedar a salada, né? Então eu só corto em cubinhos e levo pra reduzir o caldo. Se for um abacaxi que não estiver tão doce, eu coloco uma colher só de sopa de açúcar só pra ajudar a não do soco. Mas se for um abacaxi maduro, docinho, não precisa acrescentar nada. Então a gente sabe que tem aquele abacaxi que a gente encontra que é mais, bem doce realmente, ele é o ideal pra nossa receita. Melhor do que aqueles mais azedinhos. Aí eu corto em cubinhos, levo ao fogo até reduzir. O importante é não ficar misturando porque senão vai virar um patê, né, vai virar uma pasta. Então é interessante que ele fique os cubinhos de abacaxi. Ainda consistente, né, tem que ficar muito mole pra não desmanchar na nossa salada. E aí a maçã, você tá usando a maçã verde, né? Eu prefiro a maçã verde porque ela tem o azedinho, né? E ela equilibra com o doce do abacaxi. E a última etapa são as maçãs, né, que a gente tem que cortar. Quando for cortar, colocar em uma água com limão pra ela não escurecer, tá? É sempre a última etapa. Se a maçã, se a gente cortar e não colocar, ela fica realmente bem escura. E aí pode comprometer o visual da nossa salada, né? Então você já coloca ela de molho aí. No limão, você tá usando o palmito também? É, o palmito, cortado também em cubinhos pequenos. Meia cebola roxa, que eu corto em meia lua fininha, que eu vou colocar dentro da salada. Uma cebola branca ralada, porque depois que eu grelhar os camarões, eu vou refogar essa cebola. 300 gramas de camarão, aqui eu tô usando o filé de camarão M, eviscerado. É importante que seja sem as cascas, né? Porque é uma salada e facilita na hora de comer. E é opcional a pimenta dedo de moça e as alcaparras. São opcionais, podem ou não entrar na receita. Pra um molho, eu vou utilizar o creme de leite, pode ser o fresco ou pode ser o de caixinha. E mostarda. Aqui eu tô utilizando a mostarda amarela e tô utilizando... Eu coloquei um pouquinho também da mostarda anciana, que é a que ela tem os grãozinhos de mostarda, mas também é opcional. Tá certo. A gente pode colocar de novo, rapidamente, porque como a Amanda falou, é super simples, gente. Só são muitos ingredientes. Então, você pode até tirar a foto da telinha, que depois você vai anotando com calma. Então, mas aí ela tá explicando direitinho, né? Os ingredientes da salada e o molho também, que ela vai fazer à parte, tá? Então, alguns ingredientes são opcionais. Mas o ideal é você usar assim, né? Pra ficar aquela salada bem vistosa, bem refrescante, como a gente falou no começo. Lembrando que ela utiliza aqui dois tipos de cebola. A roxa, ela vai deixar inteira pra salada, né, Amanda? E a outra cebola branca que ela já trouxe raladinha, é pra gente dourar, né, o nosso camarão. Isso. Uma dica da cebola roxa é colocar, depois que cortar, colocar um pouquinho de água gelada e deixar uns 10 minutinhos, só pra reduzir um pouquinho a acidez. Tá certo. Então, a gente vai começar, né, você, eu acho que o primeiro passo é a gente, né, preparar o nosso camarão. Então, né, rapidamente. Então, a gente pode fazer, você pode ir começando aí a nossa saladinha e no próximo bloco a gente volta pra mostrar já a montagem da nossa salada. Ela vai só dar uma seladinha rápida no camarão, a gente sabe que é super rapidinho também, né, esse processo. Positiva também é a nossa cozinha hoje, com essa salada maravilhosa de camarão, que a Amanda tá fazendo aqui pra gente. Aí é a fase de selar o camarão, né? Isso. Ele é rapidinho, né? Aí é interessante que você já tava já com o azeite bem quente, né? Bem quente. Pra que seja rapidinho. Outra dica que a gente teve de uma convidada nossa é de nunca colocar tudo de uma vez, né? É, a gente não coloca tudo de uma vez e grelha no máximo 3, 4 minutos pra ele não ficar borrachudo. Borrachudo, é camarão borrachudo e não é gostoso não, gente. Então, o segredo é você não perder o ponto na hora de selar aqui o seu camarão. Hum, e o cheirinho que já tá, né? Você já botou aí, né, a cebolinha? Aqui eu tenho alho, sal e um pouquinho de pimenta preta. Pronto, 2 minutinhos, nosso camarão vai estar no ponto. Então, na volta, a gente já vai voltar com o camarão no ponto da gente acrescentar a nossa salada. E a Amanda vai mostrar pra gente essa montagem dessa salada deliciosa, tá bom? Pra saber como é que tá a nossa salada de hoje aqui que a Amanda tá ensinando. Ó, a gente já mostrou que o camarão é rapidinho que ele fica no ponto, tá? Você só dá uma douradinha, né, Sibeli? Ô, adeus, Sibeli não, desculpa, Sibeli era a artista plástica que tava conversando aqui com a gente. Amanda, é só pra gente selar realmente o nosso camarão. Não pode deixar passar o ponto, senão ele fica borrachudo e perde a graça da salada, né, Amanda? É rapidinho, 2, 3, 4 minutinhos só, pra que ele fique no ponto. E aí, quando ele estiver ficando vermelhinho assim, é o ponto de tirar, né, Amanda? Isso, aí a gente vai tirando e reservando, porque pra ele ir esfriando um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai misturando os outros ingredientes. Agora você vai fazer o molho ou o molho que você faz por hoje? Ah, primeiro agora eu vou passar a cebola. Pronto. Na mesma panela que eu fritei, que eu grelhei os camarões, eu vou colocar a cebola, só pra ela refogar. Certo. Você faz praticamente todo o prato numa frigideira só, né? Isso. Super prático, você que tá em casa, super rápido de fazer, você viu que o tempo do camarão, rapidinho, 2 minutinhos é suficiente pra ele não passar do ponto. Sempre frigideira com azeite bem quente. Pronto. Aí depois da cebolinha, o que mais que a gente vai acrescentar aí agora nessa fase? Agora a gente vai misturar os outros ingredientes. Aqui o abacaxi, eu vou colocar a cebola. Certo. Lembrando que como você explicou, o abacaxi foi previamente cozido, né? Isso. Certo. Aqui eu tenho a maçã. Maçã verde. E ela explicou também que colocou na água de molho com um pouquinho de limão, pra que a maçã não escurecesse. Aqui eu tenho um pouquinho mais, eu tenho três, mas aí eu uso duas, tá? Pronto. Então você faz essa misturinha antes de levar ao fogo, né, Amanda? Aqui ele não vai mais ao fogo. Ah, então você já não mistura lá na panela? Não, é só a cebola que vai refogar. Aí eu vou misturar essa cebola aqui na salada. Ah, entendi. Então é a cebola que vem, não é a nossa misturinha que vai. Isso, só a cebola que vem. É só pra refogar. Certo. Aí o palmito. Tá? Você vai misturando aí todos os outros ingredientes. Aí já vai ficando tão bonita, né? É interessante essa mistura das frutas que você colocou aí, que como eu falei, dá aquela sensação de refrescância, né, no prato. As alcaparras, como eu falei, são opcionais, mas aí ela dá um contraste bem gostoso com as frutas. É, porque ela tem um saborzinho já, né, bem salgado, né? Isso. Então você faz o contraste aí com o docinho das frutas. A pimenta dedo de moça. E aqui eu vou misturar a mostarda com o creme de leite. Certo. Então agora a gente vai preparar a parte do molho, né? Isso. Pronto. Só misturar a mostarda. Você tá lembrando aqui que você usou dois tipos de mostarda, não foi, Amanda? Isso. Eu usei uma que tem os grãozinhos da mostarda, mas é opcional também. Se não encontrar, não tem problema, não. Pronto. Agora é só misturar o restante dos ingredientes, não é isso? Agora eu só vou misturar, acrescentar os camarões. O ideal é que esteja tudo já frio, tá? Tá certo. Mas agora eu vou misturar os camarões. Ah, você tá dando um tempinho porque o interessante da gente montar o prato é quando o camarão não estiver já tão quente, né? É, porque ele vai acabar cozinhando a cebola que tá aqui. Ah, sim. Se misturar com ele quente, ele vai mexer, né? Vai interferir na... Interferir no estado dos outros ingredientes. Isso. Pronto, Amanda. Então, ó, super dica aí. Agora só falta misturar e dar o acabamento do nosso prato. A gente vai deixar a Amanda aí finalizando a nossa salada e daqui a pouquinho a gente volta pra provar essa delícia. Gente, né, poderíamos respeitar, né, esse momento que ela tá vivendo e deixar a vida dela, né, assim, pra eles resolverem entre eles, né, não desrespeito a ninguém. Mas agora isso aqui desrespeita a gente. Olha que coisa mais linda que ficou a nossa salada. Hum, de camarão aqui feito pela Amanda. Deliciosa. É o seguinte, rapidamente você misturou, né, isso, Amanda? Já tinha feito o molho e uma parte, como a gente explicou, né, com mostarda. Dois tipos de mostarda você utilizou. É uma salada, Péricles, que tem toda a refrescância, porque tem abacaxi, né, tem maçãzinha. Nossa. E é o seguinte, a gente vai pro nosso intervalo provando essa delícia. Aí na volta, você já sabe que agora o Péricles não tá indo mais embora, né? Tá ficando pra comer até o final. A gente volta já, tá? Sai daí não. Rapidinho. Tchau. 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 Vamos lá.